E fala aí rapaziada como você está? Beleza? Nossa abelga rapaziada, hoje colocou o primeiro ovinho dela né De ontem pra hoje Ela colocou o primeiro ovinho, não sei se ela vai colocar mais Não sei se ela vai parar pra chocar nesse né Mas eu acredito que ela vai colocar mais ovos Porque hoje ela amanheceu chocando né Quando eu cheguei aqui eu venho lá deitado no ninho Aí agora já saiu, tá aí já Botei uma terrinha no fundo, deu uma limpada na gaiola E tá aí se alimentando Provavelmente acredito eu que Ela vai colocar mais alguns ovos aí né Pra gente tirar uns de arte massa de canário belga Branco com pé duro Aqui tá o nosso papagapim aí ó Tomando um sol, o louco tá lá Tomando um sol também Deixa aí pra gente dar uma descansada Rapaziada, o vídeo hoje é curto É dicionário, inscreva-se no canal, ative a notificação Só pra mostrar mais A fêmea que Com o vinho aí Graças a Deus pra mim enegrar E vamos que vamos rapaziada Tirar uns trotes de belga aí Fala amor, fui! Fala amor, fui! Tchau! Tchau! Tchau!